Fala Guerreiros! Olha só, estou passando aqui para falar um pouquinho da minha próxima luta que será no dia 21 deste mês, dia 21 do 8 e estou muito feliz muito contente com essa luta porque o adversário é um adversário muito duro um adversário experiente Gilberto Iorubá um atleta experiente um atleta que tem lutas internacionais então acredito que o combate vai ser um combate muito bom então galera, dia 21 deste mês, vocês não podem perder pela Band Esporte a luta será transmitida pela Band Esporte um evento muito legal arte do boxe vai ser Mogi das Cruzes e vamos falar um pouquinho do meu adversário vamos falar um pouquinho primeiro da categoria categoria super médio até 76 quilos estarei lutando nessa categoria essa categoria vai ser minha categoria oficial a partir dessa luta eu não lutarei mais no peso médio então galera esquece que a Magus não é mais média a Magus é super médio subi de categoria porque a Magus subi de categoria eu acredito que na categoria médio eu já estava sofrendo um pouquinho para dar esse peso muito trabalho perder peso não é para qualquer um é muito difícil e aí quando eu sempre bati ali a categoria 76 77 eu estava sentindo muito então eu preferi subir categoria essa é minha intenção agora seguir minha carreira na categoria super médio eu tenho altura para isso tenho força para isso vou estar bem em cima do ring então essa é a minha estratégia para os próximos combates na categoria super médio até 76 quilos e 200 né e o Urubá vamos lá e o Urubá Urubá é um adversário que promete fazer uma luta muito dura comigo né um adversário que vai me testar nessa categoria então estou feliz com o oponente estou feliz e tenho certeza que nós vamos fazer um combate muito importante para o Brasil o Urubá tem lutas internacionais um cara que tem lutas duríssimas lá fora do Brasil então acredito que comigo será também uma luta muito dura né então estou feliz porque isso me faz bem né enfrentar adversários que me testam né eu tenho um sonho muito grande em buscar o sindromo mundial e acredito que é o Gilberto e o Urubá vai fazer é eu me testar né então galera vamos lá acompanhar porque tenho certeza que o boxe brasileiro vai ter uma grande luta e o mais legal que vai ser transmitido pela Band Esporte então vai dar para você acompanhar de casa né então vai ser muito legal eu estava mostrando a minha volta ao boxe de novo novamente depois de um ano e seis meses por conta dessa pandemia né fazendo uma luta dura então acredito que o Brasil vai acompanhar uma grande luta tá bom um grande abraço a todos obrigado pelo carinho e a Maguchi Falcão dia 21 do 8 no ringue é lá em Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes Mogi Mirim a mulher consertou lá no fundo a mulher consertou lá no fundo Mogi Mirim a luta será em Mogi Mirim né arte do boxe transmitido pela Band Esporte é tem coisa melhor vamos que vamos então galera a luta vai ser boa isso que eu falo e vamos crescer o boxe brasileiro cada dia tá crescendo mais né cada dia tá crescendo e eu fico muito feliz em fazer parte desse crescimento do boxe brasileiro vamos botar o boxe brasileiro na alta merecemos trabalhamos muito duro pra isso e tenho certeza que essa luta levará um grande espetáculo um grande show aí pra vocês que vão estar acompanhando beleza um grande abraço a todos obrigado pelo carinho valeu obrigado Obrigado.